Olá, amigos do portal tvprefeito.com. Nossa equipe está aqui nesta quarta-feira, dia 17 de novembro de 2021, no auditório da CEDAI, aqui no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Porque aqui foi realizado um encontro com os jornalistas da Baixada Fluminense. Encontro este que foi promovido, foi convocado pela empresa Águas do Rio, a empresa que agora, no mês de novembro, assumiu o serviço de abastecimento de água em 124 bairros da cidade do Rio de Janeiro e em 27 municípios do estado. Destes 27, 9 municípios compreendem a Baixada Fluminense. Seguindo essa premissa, esse entendimento, a empresa busca não só a transparência e a clareza na água, mas também a clareza e a transparência com os veículos de imprensa da região, promovendo esse belíssimo encontro. Vou conversar com o Luiz Fabriani, diretor-superintendente da Baixada 2, aqui da empresa Águas do Rio. Luiz Fabriani, foi um encontro muito proveitoso, esclarecedor. A minha impressão, particularmente, foi de que a Águas do Rio visa realmente transparecer não somente a água, mas também as relações com a imprensa, com a comunicação, que isso é fundamental até para nós informarmos a nossa população. Qual é a tua avaliação desse encontro? O que o povo da Baixada Fluminense pode esperar da Águas do Rio daqui para frente, nesses 17 dias somente que a empresa assumiu? Eu acho que tudo vem a somar o que a empresa já vem desenvolvendo. A empresa já está em contato com todos os envolvidos na boa prestação de serviço, os clientes que são os mais importantes, depois vem os prefeitos, a Câmara Legislativa. Então, nós já estamos conversando com todos os empresários e agora a imprensa, que vai realmente receber também algumas questões, sempre muito questões proveitosas para o nosso trabalho. E aí a gente vai tirar sempre o que for de melhor dos nossos encontros, das nossas interações. Outros encontros como esse também vão se repetir? Qual é a avaliação daqui para frente dessa relação com a imprensa? Outros irão também acontecer? Sempre irão haver encontros para que a gente interaja e sempre de forma mais ampla a gente pode abrir o diálogo. Além da imprensa, eu tenho também reparado essa formação de lideranças através do programa Afluentes. Conta para a gente desse projeto aí nos municípios, nas comunidades que a empresa Águas do Rio está fazendo agora, o Afluentes, né? Isso, isso. O Afluentes é um programa muito interessante, onde nós nos aproximamos da comunidade através dos líderes de bairros e com isso a gente consegue criar um canal direto, onde nesse canal ele se sente empoderado de ajudar aquela população mais carente. Então a população recebe um tratamento direto com a companhia, onde a gente pode, sem intermediários, correr atrás de atendê-los de uma forma mais digna. A participação ativa do morador, né? Muito, muito ativa. O morador ali nunca teve tão, se sente tão respeitado quanto a Águas do Rio está fazendo. A empresa tem 35 anos aí de contrato, né? De acordo, né? Com o leilão, com a outorga. Qual o legado que a Águas do Rio pretende deixar aí, digamos que em curto, médio prazo, daqui a uns 10 anos, vamos supor. 10 anos, o que a empresa pretende deixar de legado aqui para baixar? Depristado do Rio de Janeiro inteiro, já que compreende 124 bairros da capital, mas 27 municípios, 9 da Baixa da Fluminense. Qual o legado que vocês pretendem deixar daqui para frente? Olha, a companhia, nessa forma de atuação muito séria, tem feito bastante estudos e planejamentos. Eu diria que, nas nossas conversas, o senhor até perguntou para a gente, de forma rápida, no próximo ano, né? E agora está me perguntando 10 anos. Então, assim, eu diria que nos próximos 5 anos já vai haver uma grande contribuição da empresa para a sociedade, enquanto uma empresa privada, séria, onde vai buscar sempre o melhor entendimento para que a população seja atendida com um serviço de ponta. Vou conversar agora com o diretor superintendente da Baixada 1 da empresa Águas do Rio, Clayson Giacomini. Clayson, foi um encontro bem proveitoso, conversando agora com o Luiz. E eu pude perceber essa transparência da empresa, apresentar dados de metas para o futuro. E qual foi a tua avaliação desse encontro aqui com a imprensa da Baixa da Fluminense? Achei extremamente positivo. Eu só quero adiantar que é o primeiro de muitos, porque, como prestadores de serviço público, nós temos a obrigação de dar publicidade, de manter todos os jornalistas informados, que são quem, de fato, levam as notícias. Então, foi muito positivo. Gostamos muito das interações, das perguntas. Eu acho que a gente sai daqui mais fortalecido, com um nível de compreensão maior, que vai permitir que possamos trabalhar em conjunto. Porque, como prestador de serviço público, a comunicação tem que chegar no usuário. E a gente está apostando muito nessa ideia. Já tem previsão para o próximo encontro? Bom, o próximo encontro a gente não marcou ainda, mas eu acho que dá um pouco mais de tempo de a gente começar a operação mais firme, as obras, que a gente dá visibilidade. Ao longo do período, nós vamos estar sempre em contato com vocês, passando todas as informações, prestando contas, dando as informações, comunicados de forma antecipada, para que a gente possa, de fato, levar um serviço melhor para a população. Legenda Adriana Zanotto